Canta, canta minha gente Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar 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 Quem canta seus mares Esplanda lá em cima do morro Ou sambando no asfalto Eu canto samba, enredo Eu canto samba, enredo Eu parto do ator Há muito tempo não ouço O tal dos funda sincopado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar